e galera boa tarde eu tô aqui mais bilha para agradecer todos vocês que são inscritos no meu canal que continua quem não foi inscrito que se inscreva que dá um like compartilha os meus vídeos comenta e que me ajuda aí galera que eu tô começando agora eu não sei gravar vídeo ainda tô aprendendo eu não sei falar ainda tô aprendendo também com fé em Deus eu vou aprender e vou pedir uma pessoa para me ensinar a gravar vídeo para me ajudar mas primeiro eu quero que vocês me ajudam dando um like se inscrevendo no meu canal que todo dia cedo e à tardinha eu vou fazer vídeo com Billy e postar para vocês por enquanto eu tô fazendo do jeito que eu sei que eu não tenho condições de pagar uma pessoa ainda para me ajudar mas quando eu tiver condições eu vou pagar uma pessoa para me ajudar e todo dia eu vou postar vídeo para vocês dentro de já agradeço todos vocês que se inscreva e que assiste meus vídeos um beijo fica com Deus galera e aí e aí